Resumo semanal da novela Família é tudo. Acompanhe aqui os capítulos de 27 de maio a 1º de junho 2024. Confira o que vai rolar nos próximos capítulos da novela escrita por Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Meyrink. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um resumo semanal da sua novela das 7. Toda semana, trazendo aqui para vocês, tudo o que vai acontecer na trama. Se inscreva no canal e fique por dentro. Deixe seu like e sua opinião. Então, vamos ao resumo. Segunda-feira, 27 de maio. Lupita aceita conversar com Júpiter. Netuno, Leo conta seu sonho para Babu. Enéas cola cartazes pela cidade, à procura de Netuno, Leo. Jéssica se incomoda quando Murilo afirma que Electra é inocente. Júpiter confessa a Marietta que mentiu para Lupita. Tom pede para Enéas ser seu treinador. Paulina conversa com Brenda sobre o plano para separar Vênus de Tom. Mila se surpreende com um novo visual de Leda. Sheila acusa Chicão de subornar os jurados para favorecer Andrômeda. Nicole perde seu patrocínio. Hans pensa em atentar contra a galeria de seus primos. Terça-feira, 28 de maio. Hans explica seu plano para Mila. Sheila chantageia Chicão. Plutão tenta convencer Rogério de manter o patrocínio de Nicole. Vênus convida Netuno, Leo para ser o chefe do restaurante de sua galeria. Brenda tira os cartões de memória da mochila de Tom. Netuno, Leo confessa a Babu seu interesse por Vênus. Brenda afirma a Paulina que convencerá Vênus a encontrar Tom no chalé. Mila encontra os planos de obra da galeria e os entrega para Hans. Guto questiona Lupita sobre o que houve entre ela e Júpiter. Nicole tenta arrumar um emprego. Brenda leva Pudim e Laurinha para visitar Vênus na galeria. Quarta-feira, 29 de maio. Brenda convence Vênus a ir ao chalé encontrar Tom. Júpiter descobre que Leda está na produtora com Luca. Vênus leva Netuno, Leo para conhecer a galeria e o restaurante. Patti se prepara para encontrar Tom. Netuno, Leo não consegue disfarçar sua preocupação com Vênus. Nicole consegue um emprego. Júpiter invade a produtora e retira Leda da sessão de fotos. Jéssica finge apoiar Electra. Hans conta para Jéssica seu plano para acabar com a galeria. Leda denuncia Júpiter para policiais em uma blitz. Vênus flagra Tom com Patti. Quinta-feira, 30 de maio. Vênus deixa o chalé sem ouvir a explicação de Tom. Patti esconde as chaves do carro de Tom. Jéssica sugere que Hans acabe com Electra, como fez com Frida. Leda, Marietta e Júpiter são levados para a delegacia. Netuno, Leo se preocupa ao saber que Vênus brigou com Tom. Plutão convence Enéas a treinar Nicole. Guto consola Lupita. Max tenta convencer Nicole a aceitar sua proposta e voltar com ele. Chicão revela a Guto e Furtado que está sendo chantageado por Sheila. Netuno, Leo tenta se controlar quando Vênus chega à fundação. Netuno, Leo avança contra Tom para mantê-lo afastado de Vênus. Sexta-feira, 31 de maio. Vênus exige que Netuno, Leo e Tom a deixem sozinha. Plutão afasta Max de Nicole. Murilo se angústia perto de Electra. Marietta desconfia das atitudes de Júpiter com Lupita. Andrômeda descobre que ganhou de Sheila no karaokê porque Chicão subornou os jurados. Lulu termina o namoro de Andrômeda e Chicão. Tom percebe que pode ter caído em uma armação para separá-lo de Vênus. Luca pede ajuda a Murilo para comprar um anel de noivado para Electra. Vênus pede para conversar com Netuno. Tom confronta Paulina sobre o mal-entendido no chalé. Sábado, 1º de junho. Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia. Vênus tira satisfações com Netuno, Leo por seu comportamento com Tom. Electra reage insegura ao convite para se apresentar com sua turma de dança. Murilo tenta não demonstrar sua tristeza diante de Luca. Hans pensa em sabotar a instalação no restaurante da galeria. Lê da marca encontro com um homem pelo aplicativo de namoro. Vênus e Luca assinam contrato com a empresa que fará projeto com a fundação. Chantal alerta Tom para um golpe sofrido por Ramon na empresa. Netuno, Leo incentiva Vênus a não perdoar Tom. Luca pede Electra em casamento. Então pessoal, este foi mais um resumo de família é tudo aqui no canal. Já se inscreva se não é inscrito, deixe seu like para nos ajudar. Muito obrigado, grande abraço e até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.